A parceria forte é a sua telespectador, com o recado 33 99 11 14 43 Esse novo diretor não deixa eu ler muita mensagem não né, ele é mais exigente Tá certo diretor, jornalismo é informação, não é negócio de... Mas aqui é jornalismo e entretenimento, isso aqui é o balanço geral diretor O senhor não acostuma, já tem um mês que esse moço tá aqui? Tem mais de um mês? É diretor, só tem que acostumar, nossa audiência gosta de aparecer lá Olha lá, olha lá, e manda foto ó Oi Nico, boa tarde, tudo bem? Eu tô uma joia, é Fica aqui na minha orelha, mas eu tô uma joia É a Jaqueline de novo, toda vez Jaqueline, você pode vir O balanço geral é do povo É do povo, é Nico, hoje estou completando 27 anos Canta parabéns pra mim, eu sou sua fã Vou cantar Aí o diretor, não, mas que vai demorar, vai demorar nada não, vamos lá Parabéns a você Nessa data, querida Agora, agora Ah, o diretor agora é completor Nico, amanhã tem dancinha, será? Ah, se tudo der certo hoje, hein? Amanhã eu farei um dancinho especial Pega a visão Engenheiro Caldas te amo, eu sei disso, Jaqueline Eu amo Engenheiro Caldas, tem que ir lá, Amanhã Engenheiro Caldas, tá aqui do lado, a gente não vai Vamos lá numa sexta-feira, tomar um café lá Boa tarde a todos do BG Você são nota mil Nico, sou a Cida do bairro Nova Esperança e Patiga Manda um abraço pro meu filho O Ícaro, com W, rapaz Eu conheci o Ícaro com I, né? Sonho de Ícaro Esse aqui é o Ícaro E meu netinho, Matheus Davi E também, olha Pensa no animalzinho Que contribui na saúde emocional das pessoas É o cavalo É usado em várias terapias, né? É qual? Não é ótimo, diretor? Você sabe o cavalgado, diretor? Foi, teve uma reportagem aqui A Dani, né? Dani Werneck, produtora Falei, vamos fazer isso Ela pensa, fica assim, ó 24 horas pensando em jornalismo É isso que é bom, né? Aí, Dani Mais uma vez uma homenagem aí, ó Viva o Ícaro e o Matheus Davi Boa tarde na Doce Paz de Jesus Tudo bem, Nicomédi? Que joia, Ben Esse é o melhor jornal Na hora do almoço Com o melhor apresentador Que anota mil Ai, isso dá um problema Balan geral com notícias do dia E na hora TV Leste é a melhor A pioneira lá Um abraço pra vocês E pra todos os telespectadores Deus vos abençoe Amém Próxima A Penha tá sempre com a gente aqui Boa tarde, Nicomédi A Elton do Bairro Grande do Queijo Almoçando e curtindo O melhor programa de jornalismo Do leste de Minas Estou super ligado no BG Abraço a toda a equipe E tamo junto E apareceu lá Falando do acidente Lá em Tóflotone Boa tarde, Nico Me chamo Lucas E de segunda a sexta-feira Estou ligado no melhor jornal Da hora do almoço Com toda a equipe de jornalismo Da TV Leste Especialmente Com o meu irmão Amigo Nicomédi Feliz O top das notícias Top das notícias? Aí, Gabriel Duarte Lá a vinheta Assim pra mim Olha lá Gabriel Duarte Nicomédi Feliz O top das notícias Gabriel tá triste também Né, Gabriel? Nós todos estamos tristes, garoto É O incrível Aí, Gabriel A vinheta é completa Nicomédi Feliz O top das notícias O incrível O lendário O top do Brasil Vamos fazer essa vinheta ao vivo aqui Felipe? Felipe sabe também Nicomédi Feliz O top das galáxias O incrível Pede lá o Bençola Pra fazer essa aí pra mim O lendário O mais top do Brasil Sou fã de todos vocês Que Deus abençoe a todos vocês Nico Manda um abraço pra minha mãe Dona Ângela Ela mora no Santa Paula Eu mando abraço pra sua mãe Beijo, cheiro, balança Depois dessa aqui Eu vou ficar mandando abraço Só pra Dona Ângela Lá no Santa Paula É Mamãe do Lucas Balança pra ela Balança Santa Paula Balança Dona Ângela O Lucas é bom Olha o que o Lucas fez aqui Me emocionou Próxima Boa tarde, Nico Ah, lá A dancinha de sexta Boa tarde, Nico Todos os dias assisto O melhor jornal do homem do almoço Nico Manda um abraço pra mim Pra minha esposa Joventina Nogueira No centro de GV É a Joventina É o Nogueira que assinou Tá no centro de GV No centro de GV Um beijo pra ela Dona Joventina Sua esposa É o Nogueira Tá ligado Aqui, ó O pessoal Parou na rua lá Depois do nascimento Pedi pra perguntar Diretor Depois do nascimento Meu outro neto Vai entrar outro netinho Aqui? Outro bonequinho? Não, né? Não, Cici? Não, ainda não Não vai ter Olha o César Uma confusão aí, ó O neném é bebê Como é que vai ficar dançando? Esse aqui surgiu no dia do nascimento do Henrique É o Henrique Niquinho Foi batizado assim Oi, Nico Oi Essa é minha mãe Ela tem 64 anos E na hora do balão geral Ela só sai do sofá Quando acaba o programa É, na vinheta Já senta, diretor Ó É que fica que nem eu Presto atenção nas reportagens Olhando Atenta aqui É isso aí, ó Do lado É minha irmã Gleice Com sua filha Yasmin Nico Mandou um balanço pra minha mãe E pra nenenzinha do bairro São Paulo Deus abençoe essa equipe de milhões Ela tava esquecendo Ela escreveu Ah Amanhã tem dancinha Aí que minha mãe não sai mesmo Amanhã tem dancinha Amanhã eu vou dançar Dedicar o bairro São Paulo Eu quero dançar amanhã, viu? Não que vocês forem votar aí Já fica sabendo que o joelho tá em dia Graças a Deus Né?